Você está recebendo algumas ligações agora nesses dias, e quando você atende o celular, essa pessoa não fala nada. Você sabe o que é com você. O celular toca, você atende, fala alô, fica mudo. Fica mudo. E não é número de atendente, não é número de cobrança, nada. É uma pessoa que você conhece. Quando ela ouve a tua voz, na hora ela fecha a boca. Ela entra em uma crise de insegurança e ela não fala nada e a ligação cai. E você sabe o que é contigo. Eu vou repetir isso daqui. Já faz uns dias que o telefone toca, você fala alô, o telefone fica mudo. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê, essa pessoa não te falou nada ainda. Escuta isso daqui, pelo amor de Deus. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2024. E você sabe o que é contigo, porque você falou, quem que está me ligando? Até a noite te ligam. Oh meu Deus, dá sabedoria para o profeta entregar tudo para a ovelha. Se você quer receber uma oração forte no final dessa revelação, já coloca seu nome aqui que eu vou orar por você após esse vídeo. Vou orar por você nesse vídeo, melhor dizendo. Clica no coração que fortalecei no maisinho para me seguir. Porque o telefone toca. O telefone toca. E quando você atende, essa pessoa não tem coragem de responder. Só que na verdade ela não está ligando por engano. Ela não está ligando errado. Ela queria ligar para você, não só ligar, mas queria falar. Ela está assim, engasgada. Está na garganta. Ela não vê a hora de falar contigo. Só que ela não sabe como fazer isso. Ela quer te pedir perdão. Ela quer ajustar, acertar as indiferenças que ficaram para trás. E você sabe muito bem que é verdade. E também a página virada. A história passou. Só que tem tendências para serem resolvidas. Ó. E o Senhor manda eu te dizer que por muito tempo ele está se sentindo insegurança. Essa pessoa, ele te liga, esse homem. Só que ele ouve a tua voz, na hora ele trava. Na hora ele congela. Ele diz o que eu vou falar para ela. De qual maneira começar o assunto. Só que escuta. Porque ele pode tentar relutar. Ele pode tentar postergar o que é para ser feito. Mas ele não vai conseguir fugir de te encarar. Ele vai precisar olhar para você. Ou pelo menos através de ligação e te pedir perdão. Porque o teu coração ficou machucado. Ele foi um covarde com você. E se você ficou comigo até agora. Receba em nome de Jesus a oração profética. A oração de cura sentimental e do teu milagre. Se você deixou o teu nome ali e o pedido. Receba agora essa oração. Pai querido. Que a palavra que aqui foi liberada. Se conclua. Aconteça na vida dessa pessoa. E que o teu nome seja glorificado. Que Jesus Cristo seja sempre o alvo. Seja sempre o centro da revelação. Para que o teu nome, Senhor. Venha a ser glorificado. E todos saibam que o Senhor é Deus que usa profeta na terra. Alcança essa pessoa, Senhor. Com restauração emocional, sentimental e vigor. Para que tudo flua novamente. E ela dia após dia cresça em graça.